A partir do pedido de um morador do bairro Santo Antônio, a vereadora Aninha de Fisica quer a construção de uma área de lazer no local. Ela destaca que os bairros daquela região cresceram muito nos últimos anos e que os moradores acabaram ficando sem uma área de lazer. O senhor Osvaldo, que é de Santo Antônio, ele me procurou com a baixa assinada em prol a um campo de futebol. Com dois dias ele colheu mais de 240 assinaturas e trouxe e me pediu, ele disse o seguinte, o bairro Santo Antônio cresceu exageradamente, mas não tem uma área de lazer. E ele antigamente tinha um campo onde ele podia estar dando uma sustentação às crianças, rapazes, meia idade e até mesmo às pessoas com mais idade. E ele viu esse campo acabar e era um sonho dele que tivesse alguma movimentação em relação ao esporte no bairro, a uma área de lazer. Uma parceria feita com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais já garantiu o local para a instalação do espaço de lazer. Eu levei o senhor Osvaldo até o Poder Público, até o Wagner, nosso prefeito, convidei o Chico Augusto, que é presidente do Sindicato Rural, para a primeira reunião. Porque ali do lado da Babilônia, da empresa Babilônia, tem uma área bem grande e quem pertence a essa área é o Sindicato Rural. Então eu convidei o Chico Augusto para fazer parte e ver a possibilidade, no primeiro momento, de fazer ali um campo. Fiz uma reunião aqui ontem, convidei os empresários daquele entorno, porque ali são vários bairros, um perto do outro. Eu acho que todo mundo vai usufruir de um bem, que vai ser um bem público, vai ser um bem para todo mundo. Eu fiz essa reunião com eles para ver a possibilidade de todos os empresários que ali estão ou têm algum empreendimento, para que ajude a fazer esse meio das pessoas ter ali uma área de lazer, uma área para esporte. A vereadora destaca os benefícios que uma área de lazer poderá trazer para os moradores. A área de lazer não é só para lazer, é para fazer um esporte, é também um local de segurança, para estar com as suas crianças, para as pessoas mais idosas, para contar um caso, que é uma coisa bem mineira também.